O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, indicado pelo presidente Lula para coordenar a transição de governo, vai se reunir amanhã com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, no Palácio do Planalto. Jato de Brasília, Denise Rodenburg destaca outro importante papel que caberá à Alckmin. Olá, para você que assiste a Rede Vida, muito boa noite. Um dos principais papéis do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, enquanto coordenador da transição, será fazer a ponte entre o presidente Lula e os militares. A avaliação dos petistas e também daquelas pessoas que têm ali contato direto com a caserna, é a de que Lula tem hoje 30% dos militares. A maioria queria a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, portanto, caberá a ele agora tentar conquistar essa outra parcela. Lula tentou fazer contato com o generalato, melhor dizendo, durante a campanha, mas os generais preferiram deixar para depois da eleição, porque não queriam ferir os brios do presidente Jair Bolsonaro. do Ministério da Defesa, eles receberam a orientação de que não era para manter ali um contato muito próximo com a equipe do PT. Era melhor esperar, porque se o resultado da eleição fosse desfavorável a Bolsonaro, aí sim haveria este contato. O fato de não apoiarem o presidente Lula não significa que os militares vão aceitar algum ato de extremismo ou um golpe por parte do presidente Jair Bolsonaro. Isso, inclusive, ficou descartado depois do discurso de Bolsonaro esta semana. Ele demorou para falar, mas deixou muito claro que vai respeitar o resultado das urnas, que respeita a Constituição e, para os ministros do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro disse que a eleição é página virada. Agora, caberá a Alckmin levar para Lula esse pedaço, ou melhor, essa maioria dos militares. Eles estão resignados e, segundo me disse um general, inclusive usando a palavra estamos resignados, ele disse a seguinte frase, nós estamos sentados na Constituição e dela não levantaremos jamais. Ou seja, a caserna está em paz. Resta saber se o bolsonarismo também ficará. Nós vamos acompanhar todos os movimentos daqui para frente e contar tudo para você aqui na Rede Vida de televisão. Denise Rotenburg, de Brasília para o Jornal da Vida. Jornal da Vida.